Olá, você que nos acompanha na eleição de 2018, seja muito bem-vindo à redação do Jornal do Estado. Comigo aqui, os jornalistas Gilberto Leda e Carla Lima. E aí, pessoal? Tudo bom? Tudo bom. Bom, estamos vivendo aí a temporada das convenções e, mais recentemente, o PSL adiou e agora remarcou a data da sua convenção. Como é que vocês analisam aí esses primeiros movimentos dessa temporada? O PSL precisava, precisa de mais tempo para fechar lá o arco de aliança do partido em torno de Maura Jorge. O presidente do PSL me falou que chegaram novos partidos aí que se propuseram a negociar uma aliança. E, por conta disso, precisou de mais tempo para tentar costurar. Essa mudança de data também tem a ver com a definição do Eduardo Braide, né? Ele não será mesmo candidato ao governo do Estado, vai ser candidato ao deputado federal. Então, aqueles partidos que conversavam com o Braide, eles tendem a migrar para uma paralisação com o PSL. Então, o PSL, vendo essa possibilidade, adia mais alguns dias, conversa com esses partidos, acerta algumas coisas. Se não me engano, o PSC está conversando com a PMM, que é o do Eduardo Braide. O PHS. O PHS, não definitivamente, não é do Estado. E aí acaba sobrando esses partidos que ficariam soltos. Como o PSL tem interesse, não só o PSL, os partidos também buscam esses partidos para conversar. Então, o PSL é de ovo, uma estratégia, ao meu ver, correta, adia por mais algum dia. Tem mais tempo para conversar, em cima da hora, mas ganha alguns dias. E o que é que eles precisam conversar? A grande questão aí é a composição das chapas para as eleições proporcionais. Saber quem vai compor com quem, para se fazer o maior número possível de eleitos. É o grande chaveiro do momento. É o grande chaveiro. Tem que dar uma estratégia para precisar de menos votos para fazer mais deputados. Entendi. Vamos recapitular então as datas e vocês podem comentar aí, também, enquanto estiver revendo essas datas das convenções. Vai começar hoje, hoje, no caso, dia de gravação do Eleições 2018, na quinta-feira, já tem convenção, né? Hoje, hoje à noite, convenção do PSTU, confirmando o Ramon Zapata para candidato ao governo, a Licina para vice dele e o Saulo Arcângelo, a Petralu, para o Senado. Ok, seguindo o calendário. Amanhã, no caso, sexta, tem um encontro de tática eleitoral com o PT. Essa é uma polêmica que ainda persiste, porque o Aníbal Luiz é o pré-candidato a governador pelo PT. Ele registrou essa pré-candidatura, ele insiste nessa pré-candidatura. Ele entrou numa justiça comum, não na justiça eleitoral, numa justiça comum, tentando impedir a realização desse encontro, que está marcado para essa sexta-feira, dia 27. Não há decisão ainda. O caso foi despachado para a primeira vara civil de São Luís. A juiz é a Cátia Coelho. E ele vai esperar uma decisão para ver se ele consegue barrar esse encontro. De outro lado, a direção local do partido mantém a data, quer fazer o encontro de tática eleitoral, que confirma a posição pelo apoio a Flávio Dino, para aí sim, no dia 28, no sábado, participar junto com os outros 14 partidos que apoiam a Flávio Dino, para a convenção estadual dos comunistas. Isso, a convenção coletiva deles. Aí, dia 29, vai ser a convenção da pré-candidata Rosiana Sarneiro, o NDB, junto com o PV, junto com o PRP, para confirmar a candidatura de Rosiana. O que falta ainda definir é o vice. Ainda não tem anunciado ainda quem será. Estava cogitado o pastor Pedro Lindoso. O pastor Lindoso, o Ribinha Cunha também, ambos do PSC. E tudo que a gente já colocou, são os únicos dois nomes que efetivamente foram citados. Há duas ou três semanas, eu obtive uma informação em que o empresário João Abreu também chegou a ser sondado, ele foi secretário da Casa Civil da gestão de Rosiana, ele chegou a ser sondado, até pouco, como o vice. Parece que as coisas não avançaram muito. Foi há duas ou três semanas e não avançou. Nesse período, duas ou três semanas é tempo demais. Se não avançou é porque o governo não acediu. Mas ainda não há uma definição. Dia 29 é a convenção dela. Aí a gente pula para o dia 3. Dia 3 vai ser PMN de Eduardo Braide e o PSOL do Odívio Neto, que é o candidato ao governo. Aí dia 4 é o do PSDB de Roberto Rocha. E a grande questão aí do PSDB continua sendo o Zé Reinaldo. Se ele vai ser candidato ou se vai ser Valdir Moreno. Há até alguns que acreditam que o dia marcado com a eleição do PSDB é uma sinalização que é o dia do aniversário de Roberto Rocha e de Valdir Maranhão, que é o deputado federal que entrou nesse jogo aí para ver se toma a vaga de Zé Reinaldo. Aparentemente o nome do Alexandre Almeida já está confirmado, seria um consenso lá dentro. A vaga de candidato a senador que ainda está em disputa seria essa do Zé Reinaldo, entre Valdir e Zé Reinaldo. Vamos ver qual o presente que o Valdir vai receber, se o presente bom, presente grego, não sei, né? Vamos ver. Lembrando rapidinho que o Zé Reinaldo faz as rogadas de Zé Reinaldo também. Chamou, gravou um vídeo com o Alckmin, Alckmin ganha apoio, ele é o pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. Vamos ver se com isso também ele ganha força internamente. Falando em Alckmin, o Rodrigo Maia, hoje, na quinta-feira, também anunciou a sua desistência momentânea, aspas, da sua intenção de ser pré-candidato à presidência da República e declarou momentaneamente o apoio ao Alckmin. Essa posição nacional influencia alguma coisa aqui? Aparentemente não, porque não é só o DEM que está apoiando o Alckmin. Tem vários partidos que estão na base do Flavidino que nacionalmente apoiam outros campos. Sim. Mas aqui, aparentemente, os partidos têm a sua autonomia. O PP, o CACIM, o PEG, o PEG também está nessas campos. O próprio Solidariedade também. Então, assim, são partidos que nacionalmente estão em campos diferentes do campo do Flavidino do PCdoB, opostos até, mas aqui no Maranhão, os partidos diversos locais têm tido sua autonomia e têm negociado abertamente suas posições. Eu só tenho de falar o seguinte, quem deixou de ganhar com isso, quem deixou de ganhar foi o Roberto Rocha, que apesar de ser candidato do PSDB, não tem a menor possibilidade de ter esses partidos no Alckmin. O Roberto também está nisso em definição do VICE, o Flavidino tem uma definição indefinida por outras questões. Como vocês avaliam essa disputa e definição do cargo de vice? No caso do Flavidino, a impressão que eu tenho é que, se ele confirmar o nome do Prandão, fatalmente o caso vai parar na justiça eleitoral. Uma impugnação ocorrerá para que pelo menos o debate seja feito e a justiça eleitoral defina se ele pode efetivamente ser o candidato a vice ou não. A questão, vale lembrar, é porque o Prandão assumiu o governo numa ausência do Flavidino depois do dia 7 de abril, uma viagem do Flavidino que ele está atendido e há quem entenda que ele não pode ser candidato a outro cargo que não seja o governador, porque ele assumiu e está inelegível para qualquer outro cargo. Já há outros juristas que entendem que não tem problema porque ele assumiu na condição de vice, que é a função precípua dele, é substituir o governador, ele não fez mais do que a abrigação dele como vice. É essa oposição de argumentações que deve ser levada à justiça eleitoral se Flavidino confirmar o Carlos Grandão como candidato a vice. O Roberto ainda não deu pistas mais próximas do que, de quem vai ser o vice dele. Comigo ele comentou apenas que o natural que seja da região da Cantina, mas para nada mesmo de Imperatriz, devido a força do Madeira naquela região, então provavelmente deva sair de lá. O PSC, como a convenção dele é uma das últimas, se o PSC não estiver, por exemplo, na convenção da Rosiana, é muito provável que ele tenha fechado já com o Roberto Rocha. Então a convenção da Rosiana pode ser indicativa de quem será o companheiro de chapa do Roberto Rocha. Tem que aguardar. Lembrando que o PSC também está ali conversando com a Mala Jornal. Com o PSL, exatamente. São lances da próxima semana, que vai ser movimentada, talvez com novidades ou não. Vamos aguardar. Obrigado por você que nos acompanhou mais nesta edição do Eleições 2018. Obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.